Olha Maurício Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Olha Maurício, as gatinhas tão doidas, doidas por mim, tão se rasgando Agora vem a gatinha, vem dançar aqui comigo, nesse rebolado mostrando o umbigo Vem a gatinha, vem dançar aqui comigo, nesse rebolado mostrando o umbigo Agora desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, olha Maurício Tô deixando as gatinhas doidas, tão doidas, venha, venha ver, venha ver, é ou não é Maurício? É não, quer dizer, é sim, é sim, é sim Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Muito! Ai, eu vou os olhos da mulher que eu não acredito Até a próxima! Até a próxima! E aí